a placa placa lc d ela vem assim ó esse aqui é o o espelho controle remoto top conexões pra ligações ela não é amplificada é uma placa só de sinal alimentação 12 volts saída de áudio e uma entrada auxiliar de áudio não é amplificado precisa de um amplificador para ser ligado conexão bluetooth rádio entrada auxiliar conexão com o pendrive faça as informações na tela da música o nome da música o nome da faixa ali esse botão é botão de passar faixa passar música música 2 música 3 e volta 2 e esse botão é o botão de volume controle top de luxo com as baterias a bateria do controle as pilhas de palito só sofre é top é top temacher nuvem né ligada ó денег ó e porque ó ó Obrigado.